O marido da Maria já estava na sala de cirurgia quando o médico disse que não podia começar o procedimento porque estavam faltando materiais básicos. Se não tem os material, não tem material de limpeza, não tem lúviga, os médicos falam que não tem, então por que eles trazem paciente para cá? Ele está internado há 10 dias, com todos os exames prontos. De desespero, a mulher não consegue segurar as lágrimas. Fica aí ela internada sem poder trabalhar e eu fico também. O mesmo ocorreu com a mãe do José, Maria Vitalino Soares, tem 83 anos e também tem pedras nos rins. Está há mais de 30 dias esperando a cirurgia. Chegou a ficar anêmica por ter perdido muito sangue pela urina. A minha mãe deu a vida por a gente e a gente está aqui reclamando. A gente vê uma cidade grande, que nem essa, com tantos hospitais, com tantos médicos e uma calamidade pública, vamos dizer isso, né? O Cristiano é paciente renal e estava internado na Santa Casa. Quando ficou sabendo que a nossa equipe estava na porta do hospital, arrancou o soro por conta própria e veio pedir ajuda. Só fica remarcando e não resolve. Aí dá para ver o que pode fazer agora. Outro problema está sendo no banco de sangue do hospital. Uma senhora que está internada há 16 dias com problemas cardíacos precisa fazer uma cirurgia urgente e não consegue porque o hospital não tem como ter o sangue que precisa para fazer a cirurgia. O sangue dela é o O negativo. A família conseguiu os doadores. 11. Mas e aí? O que é que disseram para vocês? Lá no banco de sangue disseram que tem uma máquina lá que está estragada, que não tem como colher o sangue. Aí a gente propôs para colher, levar as pessoas para colher em outro banco de sangue para trazer para cá, para fazer a cirurgia dela. Aí eles disseram que não pode, não tem como. Dinaídes Paula Vieira, de 65 anos, tem diabetes e isso tem preocupado a Maria ainda mais. Por causa da falta de sangue, a cirurgia já foi adiada três vezes. O diabetes dela está alto, a pressão está alta, ela está muito nervosa, ansiosa, ela tem que colocar três pontos de safena. E eu peço ajuda, né? Porque do jeito que está, eu não aguento ver minha mãe sofrer mais desse jeito, não. Enquanto estávamos gravando a reportagem, a assessoria do hospital disse que os materiais devem chegar só em duas semanas. Os pacientes ficaram revoltados. Quem já está aqui há 12 dias, esperar ainda mais duas semanas? É revoltante, é revoltante, é revoltante. Eu não sei nem o que eu faço.